O Souza, o Souzão, mandou uma aqui pra todo mundo, hein? Na verdade é pra Kátia e pro DT. Fala Du e fala Kátia. Quais são os sinais para tirar o cavalo da chuva e ir embora no game? Boa. Forte abraço pra vocês. Quando você vê que o cavalo começou a ficar moiado, aí você já tira as cordas lá do toco e vai levando, né, meu vizinho? Gostou dessa dica? É bom, acabou. Esse cara é trouxa. Vou deixar minha parceira Kátia e Bartos começar com essa e eu, como sempre, venho com o contraponto que é o mesmo que o dela pra fazer as coisas, andar e fingir que eu sou inteligente. Por favor, Kátia. Ó, eu acredito que assim, é engraçado quando as pessoas fazem essa pergunta, Kátia, como é que eu sei, tipo, quando que eu saio do game, né? Tipo, a pessoa tá completamente desinteressada, é hora de ir embora. As pessoas me perguntam isso, mas todo mundo já sabe. A pessoa só quer ouvir alguém falar. Ela já sabe quando a pessoa tá. Sempre falo que assim, se você tá em dúvida se uma pessoa tá interessada em você, é porque ela não tá interessada. Acabou. Não tem muito o que falar, sabe? Se você tem que ficar remoendo na sua cabeça, você tem que ficar sentindo um sentimento ruim, porque você tem que ficar idealizando ou pensando. Nossa, será que essa pessoa tá interessada em mim? Esquece. É porque essa pessoa não tá interessada. Porque se ela quisesse, ela demonstraria pra você que ela quer. Se você tá em dúvida, é porque ela não tá demonstrando o suficiente. Tem todo aquele lance de linguagens do amor e tal, tudo isso. Mas cara, ou você vai demonstrar de algum jeito, ou você vai demonstrar porque você dá atenção pra pessoa, ou você vai demonstrar através da sua fala, ou você vai demonstrar através do seu comportamento, ou você vai demonstrar às vezes porque você dá presente pra pessoa, ou porque você abraça muito, porque você é muito carinhoso. De algum jeito, você vai demonstrar que você tá interessado. Se você não tá demonstrando de nenhuma das formas, é porque de fato ela não tá interessada. Ou se quando você coloca na balança, tem muito mais sinal de desinteresse do que de interesse. Então, por exemplo, aquela típica pessoa que te ignora durante duas semanas, mas aí um dia ela te manda uma mensagem que já é o suficiente pra você olhar e falar assim... Ela me ama. Sabia que ela gostava de mim, sabe? Ela te ignorou durante duas semanas, tipo... E aí um dia ela tava sem ninguém pra sair, e ela falou assim, ah, vou chamar aquele otário lá pra poder sair comigo, que tá me enchendo o saco há duas semanas. Você acha que isso é um... Por exemplo, tanto quanto do homem quanto da mulher, principalmente do homem, você acha que isso é um sinal claro, assim, de que essa pessoa só tá interessada no sexo, na parte sexual? Essa pessoa que... Ah, cara, a pessoa tá duas semanas sumida, Cátia. E aí quando ela aparece é pra falar, vem pra minha casa pra gente fazer alguma coisa e é pra transar. Fica claro que isso é só pra... Ela só tá interessada na parte sexual? Nossa, muito claro. Porque assim, por exemplo, uma pessoa sumiu uma vez. Vai... É aquele lance do uma vez, né? Uma pessoa sumiu uma vez durante uma semana, mas quando ela voltou, um, ela voltou pedindo desculpa. E ela não só voltou pedindo desculpa, dando uma justificativa do porquê que ela tinha sumido, mas as ações dela condizem com o que ela tava falando. Então, por exemplo, ela não é aquela pessoa que pede desculpa, tipo, ah, Cátia, desculpa, tava trabalhando muito, sabe? Aquela coisa clichê que a gente sabe que acontece. A gente vê que o dia a dia da pessoa realmente é corrido. A gente vê que o dia a dia da pessoa, às vezes ela tava passando uma dificuldade com a família. A gente vê isso. Isso é uma coisa. Aí, eu acho que, de fato, a pessoa fez isso uma vez, você observa o comportamento dela pra depois dali. Se ela não repetiu isso, tudo certo. Acontece. Agora, pô, cara, a pessoa some duas semanas, volta um dia, te chama pra sair, que é pra você ir pra casa dela. Esse lance de ir pra casa, pra mim, é o pior jeito de você chamar qualquer pessoa pra sair, sabe? Até quando você já tá, tipo, namorando com a pessoa. Ah, tipo, ah, vem aqui pra casa e tal, não sei o que, é tudo certo. Mas aí, às vezes, a gente, se fica isso todo final de semana, você entra numa zona de conforto e a gente, tipo assim, cara, você não vai sair? Você não vai fazer uma coisa diferente? Que vira um desconforto. Que vira um desconforto. Exatamente. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uso do bom senso, né? Pô, a pessoa fez isso uma vez comigo e ela me mostrou que realmente tinha um motivo viável? Ok, eu entendo. Agora, pô, fez uma, duas, três, quatro. Sempre quando ela aparece é pra me chamar pra transar. É porque ela tá te usando. Não tem muito o que falar, né? Agora, você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho